Pois é, visou uma transição, né? Chega aí, Ronyão. Você fez o quê? Uma transição! Ela tava na casa do videogame, só que... Olha o chip dela, dá uma analisada, dá uma... E a senhorita, filho? Oi, meu. Saiu do game? Como é que foi? Pois é, visou uma transição, né? Chega aí, Ronyão. Você fez o quê? Uma transição! Ela tava na casa do videogame, só que... Olha o chip dela, dá uma analisada, dá uma... Não, isso que eu tava achando estranho, né? Uma maravilhosa, bela mulher. Não, cuidado com as falas, pô. Fala tranquila pra menina. Não, bonita, assim... Dá uma voltinha, pô. Jeitosa. Acho que o perfil dela é aqui. Gosto de treinar. Então, ela não tava treinando lá na bachada. Pois é, ela não tava treinando, não tava me alimentando. E a galera da Maromba acha que só a Maromba é preconceituosa. O game também é preconceituoso com meninas? Demais, demais. O que que você tava sofrendo lá, tipo... Então, só pelo fato de eu ter o corpo aparentemente malhado, ou por postar fotos de biquíni, o pessoal do game me julga por isso, entendeu? Eu posto foto minha bunda também. Como se ser gamer fosse apenas usar óculos, ter aparência nerd, ou algo assim. Você não pode ser gamer e ser shapeada, entendeu? Ela tá shapeada, mano. Olha isso aqui, ó a barriga dela. Não, eu posso tocar você. Não, eu só vou apontar aqui, ó. Calma. Não, eu sou só o acompanhante. Você falou aqui, apena aqui, ó. Tá shapeada, ó. É? Ô, Cris, cadê o Cris? Eu. Puxar o conteúdo com ela, pai. Com o começo, meio e fim. Já conversou, né? Já aliou tudo. Ela tem os horários pra fazer esse trip. Fazer um projetinho aí de mudança de físico. Tá tudo acertado. Já arrumei a sala dela, o PC. Tá tudo montado já. Vamos começar os vídeos com ela, sim. Você viu, pessoal? Tchau, tchau, tchau.